Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos, começando aqui o episódio 15 de Need for Speed Payback. A gente tá perto do fim já, né pessoal? E o que eu gostaria de falar pra vocês, eu fiz algumas modificações no carro aqui em off, né? Nos outros carros também, como vocês podem ver lá, ó. Fiz muitas modificações, mudei a pintura deles. E basicamente foi isso, coloquei um neonzinho embaixo dele, né? Um bem comunzinho, não quis mudar muitas coisas em paralama, espelho, rebaixar ele, não rebaixei ele. Esse tipo de coisa, claro, aumentei a velocidade dele, né? Fui lá na oficina lá e comprei umas peças e tudo. Mas é aquela, né pessoal? A nossa missão aqui é... envolve polícia, né? A gente tem que fugir da polícia e pelo que eu entendi, né? A gente precisa de um veículo de fuga, né? E o nosso veículo aqui, os carros tunados aqui, os top de linha, a gente só conseguiu pegar a corrida, né? De fuga não serve, não. E ficou top, ficou muito bom. E muito rápido, né? Muito rápido mesmo. Ele ficou muito veloz também, né pessoal? Ele é um pouco... Difícil de controlar. Confirma, ele vai aumentando a velocidade dele e ele vai ficando mais difícil de controlar. E é fácil de... Pode ser isso, ó. É muito fácil. Pera aí pessoal, vamos fazer um teste com ele. Aqui é o nosso evento, né? Do modo história e tudo. Vamos pegar e procurar a treta com a polícia. Você vê se eu acho aqui onde é que tá a caixa. Aí a gente já faz o teste com ele, né? Eu acho que tá pra cá. Onde é que tá a caixa. Aí a gente procura a treta com a polícia e a gente já faz o teste com ele. E como é que ele vai se comportar. Aqui, achei. Aí isso vira a gente. Aí isso vira a gente. Nossa, velho. É muito veloz. É muito veloz mesmo. É muito veloz. . 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 É uma pena, né, a gente não poder fazer esse evento aqui com esse carro, porque aqui vai pedir pra gente trocar. Vamos ter que trocar de carro. Aí a gente vai pegar o Porsche mesmo. Charlie já foi capaz de usar a porta de trás para pinponar sites de descanso em toda a cidade. Você vai pegar essas descanso antes que a casa possa chegar a elas. Eu vou te enviar o chão de decryption agora. Você vai precisar de descanso o data. Ah, claro, ok. Cada site tem uma janela específica de descanso. Precisa e o data se abriu. Sem pressão, certo? Eu preciso de sua ajuda, eu tenho que decryptar algumas botas negras ou algo. Não diga mais, o hacker da cidade de fronteira está em seu serviço. Great, obrigado. Vamos ver se isso funciona. Eu vou te enviar o data agora. Entendido, o data de decrypto. Agora a gente vai nesse. Agora a gente vai nesse. Ok, vamos terminar com isso. Qualquer coisa? Quando e onde? Não sei e não sei. Também, tem uma razão de passado que você vai encontrar. Não é nesse lado. Great. E aqui você vai. Received. Decrypto agora. Não, não é. Vamos ter um tempo em lugar? Não, isso é diferente. Oh, wow. Parece que a próxima fase do o planeo de data. Nessa fase? Eles estão planejando cumprir dados de cartas de cemunha, não é um esquema, mas... Cabs, cartas de policiais, família, minivans, tudo! Você está me enganando! Não há uma forma que isso... Mais coisas estão vindo seu caminho. Estou fazendo um carro lindo, hein? Agora vamos nesse, vamos nesse aqui. Beleza, vai dar certo. Eu espero. Estou fazendo um bom tempo até agora. Ok, eu tenho a localização. Agora, nós só temos o tempo e a passagem. Três mais espaços. Espero que eles conseguem. Apoio agora. Apoio. Essa missão eu acho um pouco chatinha ela, velho. Tipo, sem sal, cara. Eu acho que eles poderiam ter uma imaginação melhor, né? Continua com eles. Isso é mais informação da próxima fase. Qualquer coisa sobre quando vai começar. Já começou. Uma arma. O que? Como? Como eles conseguem essa informação sem a gente saber? Eu não sei, eu vou procurar. Espero que há respostas aqui. O último. Espero que dê tempo da gente chegar lá, velho. Um mais abaixo. Quarenta e seis segundos para a gente chegar lá. Uh oh. Uh oh, o que? Eu tenho a palavra passphrase. É uma ótima exploração. É uma ótima exploração. Um... Eu realmente espero que eles mereçam uma exploração de dados. Não, você sabe... O O Testamento. Dramando o mundo. Eu acho que esse é o último. Um... Um. E um. Evento concluído, tempo, dois minutos e pouco Conseguimos, tá, bora Sem enrolação Agora, enviarei o local, boa sorte Obrigado por sua ajuda, eu vou te saber como o Great Flood funciona também Uh, Great Flood Apologies for the runaround, we've had numerous security breaches recently You don't say Here's the hardware that the house has requested, keep it safe If this were to fall into the wrong hands, well, it wouldn't be good for you You know me, always careful You'll be hearing more from us later Missão concluída Us That guy definitely wasn't house Who the hell is pulling the strings here? Hey, so I have this Looks like an ECU piece with me now ECU piece? Have your engineer take a look I'm sure he'll know what it's for Will do And hey, the pastor to meet with this guy was Great Flood Is everything going to be ok? I hope so I really do Wonderful Hey, Rav, I have an ECU piece that I'd love to get your thoughts on Come and die now Missãozinha de entrega, eh? Missãozinha de entrega, eh? Missãozinha meio chatinha aí, que eu não entendo nada Deixa eu vendo aí que a gente vai, pessoal, agora a gente tem que ir pra cá Tá aqui Fazer uma viagem rápida A gente já chega lá E já vamos pra missão É lá no deserto, se eu não me engano Espero que não seja essa palhaçada de novo, velho Um aparelho desconhecido, tomado de um agente misterioso? Esse agente? Você pegou minha curiosidade Vamos ver Vamos ver Chidori's reserva Mas parece que isso está recebendo um sinal de algum lugar Eu diria que não precisa ver, mas... Hmm... A arreia solar Be safe Eu quero dizer Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ei, Jed Eu pudei um pouco mais no dispositivo Eu estava errado Parece que ele está transmitindo um sinal, não apenas recebendo Você sabe o que é esse sinal? Tudo que eu estou recebendo é uma coordenação de GPS Não tem sentido Ok, eu vou deixar você saber o que eu encontrei na construção Nós estamos O nosso mapa está bugando, pessoal Quem prestou atenção no mapa aí viu que ele deu uma bugada estranha Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que? O que? Como a polícia sabia que eu estaria aqui? Eu vou te pegar por isso! O que? O que é isso? As polícias estão esperando por mim. O que está acontecendo? O que é isso? Como a polícia sabia? Você está vindo! Não me diga que foi por causa da dança que eu saí. Eu vou sair daqui. Você vai descobrir como eles sabiam que eu estava vindo. Você está vendo o que está acontecendo? A polícia está fazendo o que está acontecendo. Se você está fazendo o que está acontecendo, o que está acontecendo é o que está acontecendo. que coisa ficou feia velho tudo que a gente faz é ir ao redor de pessoas todos os dias claro, eu vou parar de correr pela minha vida control, o que a gente vai parar? 1-8-6, a cartão de patroa está desabada no PC você quer jogar, Rock Pop? control, vamos tentar arrancar! o seu jogo foi arrancado por patroa de patroa jogaram embaixo da montanha o ruim do jogo, pessoal é esse tempo que eles decidiram colocar para a gente chegar lá, velho que porcaria é essa, velho vamos lá 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 a dificuldade aqui está gigante, velho olha só olha a pancada olha a pancada olha os cara ali tá doido o cara está muito difícil o cara está muito difícil 1-13, qual é a sua localização de viajar agora? 1-14, província província é quase hein quase que a gente dá de frente Que pancada, velho Que pancada, velho Conseguimos Você tá doido, pessoal? Vocês viram ali, pessoal? Que dificuldade gigante, cara Esses caras são malucos E o nosso Porsche ainda é na estradinha de chão, velho Que coisa horrorosa, cara, o nosso carro não é de estradinho de chão Pensa na dificuldade Find out of anything? Hmm, it'll have to wait Charlie just called an emergency meeting at his place Eu não sei o que é isso Você pode se reunir e deixar eu saber o que está acontecendo? Claro Vamos ver onde a gente tem que ir agora Viagem rápida Esse posto Nossa dificuldade ali ficou gigante, cara Gigante, gigante, gigante Ah, vamos enfiar a gente está de chão de novo, velho Esse carro não é um carro de rally não, velho É um carro de fuga Não é off-road não Ei, não se senta, mas a casa me fez Eu estou saindo do estado, preciso despear O que? Ei Não, parla, parla Escute Eu tenho algo de ele E isso, deu ruim de novo E o soldado, o broker não é o único que está prestado Esse é o meu ato como soldado Veja o outro lado O que está acontecendo? Eu tenho dois cubs e a casa em mim. Soldado, ele encontrou algo grande, chamou a chave? All units, sejam bem-vindos os barrios que foram trazidos por pilotos de control. Control subject, vehicle, evitando os barrios. One out of six, estão atrás, unable. Estou em frente ao Fortin Valor. One out of six, are those two, come in. They're a tunnel with half the world on my tail. Soldiers set up help there. I can't wait, go ahead and make the barricades. I can't wait. Take it. Two units, one unit is down, we're out of the pursuit. All units, all units. Furei esse pneu. Furei esse pneu. Tô com o pneu furado, pessoal. Furei esse pneu. 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 Olá, cara. Quem é isso? O que? Você não me reconhece? Ah, eu deveria ser doida. Você sabe, alguns membros de Liga desagradáveis dizem que eu vou ser seu agente presa. A voz das ruas. Sua cruz no rush do Outlaw, você fez isso! Você sabe, eu te agradeceria, mas você está aqui por uma foda. Apenas conheça que você tem amigos em toda a cidade que tem visto o que você pode fazer. Deus te abençoe, Tyler Morgan. Estamos indo. Uhuuu! Yeah! Vocês tiraram, eu estarei. Nós tiramos, Jess. Todos nós, juntos. Bom trabalho. Vem para o aeroporto. Tem hora de descobrir a nossa estratégia para o dia de corrida. Você conseguiu. Já estamos indo para a corrida. Esse carro é muito forte, velho. Esse carro é muito forte, velho. Esse carro é a voz das ruas. E hoje essa voz está cantando. É fora das mãos da casa agora. As ruas falaram. E eles queriam Tyler Morgan e o Outlaw Lush. A equipe favorita dominou todas as ruas. E agora Tyler vai enfrentar os melhores ruas do país. Mesmo se as ruas das ruas da casa e as ruas são verdadeiras. Bem, vamos pôr um dano frio e esperamos que não seja suficiente para parar Tyler. Tyler, as ruas foram faladas. É hora. Traga a casa. E aí, vamos pôr. 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 Pessoal, pediu pra gente trocar de carro aqui, hein? Cara, foi o que eu falei, esse aqui, Power of World, qual a gente pega Power of World, pô, esse nosso aqui, né? Beleza. Nossa, olha que coisa linda, hein? Bom, pô, tá pra quebrar. Caramba, olha essas máquinas aí, pessoal. Eles tão me fechando, velho. Qualificado para o próximo round, é a place no top half. Obrigado, Jess. Mas tem apenas uma maneira que eu vou fazer isso. Eu vou correr pra ganhar. Eu vou chamar a tow pra você. Nossa. I hope you didn't think I was gonna play fair, Morgan. Tied up? Heads up. House Enforcers headed your way. Nothing I can't have. I hope so, bro. I recognize some of those cars. Movin' up? Halt, please. The Zealot. Nova, take him out. You gotta be kidding me. Outlet! Nobody's still trying to save the world. Mr. Morgan, are you ready to be taken out? The Collector called in a demolition job, and I'm here to delete it. It's built now. We've got trouble incoming, and it's heading straight for time, Morgan. Too easy. Brings us on and on. A difficult spot stuck in the very back of the apartment line. He's got plenty of time to climb the ladder, but the house didn't have it right there. I'm seeing it. I'm seeing it. 3, 2, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1. It's going to be fine line now. Oh, fuck. I'm seeing it. I'm seeing it. I'm seeing it. What the fuck? O que é isso? Os caras são surs, vocês estão vendo, hein, pessoal? O que é isso, hein, velho? O que é isso? 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 A gente está andando para o nosso sabãozinho de banheiro e para quem não sabe, pessoal, ele está chegando agora esse carro aqui é o nosso melhor card off road, só que ele tem um problema ele parece um sabão sendo pilotado eu estou em penúltimo, velho Nossa Uh oh, Ty, you've got cops incoming, lots of cops. Wouldn't be a house-sponsored race without a fix. Adam 35, we have a 410, multiple subjects off-road, heading towards Airfield 73, code 3. The other racers don't matter. Get Tyler Morgan. Control, repeat. I need to confirm on that order. Affirmative, Adam 35. All patrol cars in pursuit be advised. We have instructions to pursue Tyler Morgan only. Ignore all other vehicles. They got kill switches. Don't worry. Those counts measure should protect you. Should? Adam 13, kill switch devices in a practice against the subject vehicle. Adam 13, please clarify. Is your kill switch device out of commission? Negative control. All of the subject vehicle is unaffected. They just tried to kill switch me. Didn't work. Yes! The counts measure worked. Of course it did. Those circuits won't last, though, so better get rid of those cops fast. Should last you this leg, at least. Bye-bye. Hold the lead, Ty. Hold on to tow the airfield. We've got a little surprise to store for them. Matt, I'm here with Fortune Valley's entire police force on my ass. You're out of, guys. Go get them. League 73 to the rescue. Three and one militia checking in. We'll keep hitting those cops until it chases down the trials. We got your back, bro. Graveyard ship checking in. We got the police on the run from Braxton through New Haven Lake. This is riot cops. We've got the cops chasing their own tails downtown. Go win that race, big brother. Five eggs. Noise bomb coming in hot. We're tearing it up to Silver Canyon. Silver 6 in the barrio. We got the cops pinned down here and shaking in their boots. Take it home, little tie. Armor 22 control. We've got multiple code 3s across the county and downtown requesting immediate backup. Situation is volatile and escalating quickly. You can sort that out later. Send all available units after Morgan. With all due respect, man, we have multiple reckless drivers engaging public property all over the place. The situation is critical. Copy Armor 22, code red. All available units and districts once before. Top priority is to restrain all growth drivers. Let's get Fortune Valley under control. Nice to see we got plenty of friends in the valley. We'll hit you, bro. Now, go and win this thing. There's just no stopping on that time. He's in the top three, despite heavy police interference. Good ball. Good ball. Gotta keep it up. There's another Sarchivet. Tyler is in the top three as we near the finish line and the off-road legs. He can still pull us off. Keep it up. Good-enas, boys. Let's go. Keep it here. Let's go. vai lá em baixo mesmo e zico a gente vai lá em baixo pessoal a gente perdeu muito tempo ali esse é o Max conseguimos pessoal nossa nossa velho que doideira essa corrida cara eles foram tirados? quantos? todo mundo? sabe o que? não importa eu vou levá-lo em baixo complicado hein espera, nós temos o último menino de aplicação como é a temporada até o último? o lugar do campeão do ano passado e o campeão do trombone vai ser a Rutsch Lina Navarro ela quer correr contra a gente, é? vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá não se eu posso fazer nada por favor por favor mesmo seu amigo, o Gabler, sabe que está chegando ele apenas esperava para estar no errado lado da história nossa nossa parecia uma pedra ali, brotou do nada Você sabe, eu ainda me lembro de você de volta no Barrio, com o Jess e os garotos. Você tinha habilidades reales. Agora você não pode ganhar uma corrida sem fixar. O jogo sempre foi criado contra pessoas como você e eu, Morgan. Eu não vou deixar de ser uma coisa que eles possam. Eu escolhi a competição. E eu escolhi a competição. Isso é por isso que eu tive que vender a sua cruz. Você vai ter que fazer isso na safari. E você vai finalmente pagar por isso. A competição foi impressionante, mas você nunca ganhou a chance. Você é apenas a lasta em uma série de longas vezes de bombas no meu caminho para o top. Nós vamos ver com isso com a linha de finalidade. Lina, você disse que você poderia fazer isso. Mas aqui nós estamos. Eu estou a lidar com isso. Não, eu vou cuidar disso mesmo. O que você quer dizer? Obrigado, Morgan. Você está no caminho para a minha corrida. Parece que é. Morgan, eu posso fazer alguém para a sua corrida. Ah, você será o top racista na cidade. E riqueza além de suas wildestras. Mas há um desafio, certo? Ah, um pequeno. Você tem que perder a corrida. Você não pode perder a corrida, gente. Eu te dei essa cidade. E você vai perder o todo por causa da sua amostra? Obrigado por sua oferecida. Pass. Vamos, Morgan. O que você quer? Fame? Fortuna? Lina's head on a placa. Nama. É você. Eu quero que você me dê tudo que você tem. Então quando você perder, eu vou saber que eu... Ela sumiu, hein, pessoal. A gente deu um baile nela, hein. Muito fácil. Muito fácil vencer ela. Ganhamos. Sim, sim, sim. É isso aí, fiote. Mostramos pra ela quem é que manda. Tilo Morgan. Tilo Morgan está se preparando e o morro que o Alba está se preparando com o Silver Ride. Oh, yeah! Oh, yeah! Ha, 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 ha! Yes! Boom! World's Greatest right here. Where are you? Your damn wager's ruined us, Navarro. It's gonna take all I have just to survive this. Yes, the house is done with the streets and we are done with you. You can't. I've worked too hard for this. Everything you achieved I've given you. Now, I'm taking it away. Take me down and you'll burn with me. You know how much I've got on you? On all of you! I should never have trusted you. I will not make that mistake again. So, Ty, we won the rush and took down the house. What's the next job? I have an idea. Oh! No way! But first, race to the airfield. Really? Is that a trace of fear? I, I get it. I'm a champion. I'm scared of Tim. Oh, you are so on! Oh, you are so on! I'm going to leave the credits here, guys. I think it's not popular. Your play against the house was both ruthless and elegant, Mr. Weir. Tyler Mugum was an inspiration for the move. He might still prove useful in the future. I know. The collector is finished. You won your wager. Welcome to Arkwright. You see, you see. You see. You see. dos rebeldes missão cumprida novo carro desbloqueado perfeito novo carro desbloqueado back customs parabéns você venceu o racho dos rebeldes e derrubou a casa com o colecionador fugindo as corridas de rua do vale fortune voltarão a ser o que era agora é a hora perfeita para montar seu carro abandonado dos seus sonhos detonar nas atividades e desafiar seus amigos e outros pilotos do mundo todo no all drive multiplayer é pessoal a gente finalizou o game aqui a gente finalizou o game muito bom né pessoal por sinal e encontrar todas as probabilidades de uma conquista né pessoal minha opinião sobre o jogo a história muito fraca a história muito fraca eu acho que poderia ser melhor né e os carros pô bacana curtir os carros demais e aí o que é essa é minha opinião né pessoal o jogo tá de parabéns né cara eu achei bacana curtir demais eu tô com o need for speed hit que vou trazer futuramente para o canal não vou trazer depois desse por conta de dar aquele intervalinho de jogo de corrida entendeu pessoal para não virar aquela coisa enjoada nem nada então então é isso né pessoal muito obrigado a presença de vocês muito obrigado mesmo de coração e finalizamos aqui mais uma série de games agora foi need for speed payback valeu e fui e aí